Chegando mais um quiz MPP, quadro esse que acontece toda segunda e quarta, a gente larga a questão pra você e na terça e quinta tem a correção nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Eu sou o professor Renato Oliveira e o quiz hoje tá sensacional, uma questão de negação, sebráspica, arrebenta todo mundo. Então vamos lá, você tá pronta, você tá pronto, espero que tenha acertado. Agora vamos lá, ó, comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que eu tô na frente, mas eu já vou sair, tá bom? Eu já vou sair. Fica comigo até o final que eu tenho um convite irrecusável pra você. Vem cá, vamos lá, ó. Galera, vai começar a resolver a questão? Use o método dos cinquenta, esse é o método MPP, tá? Se você não sabe o que é o método dos cinquenta, é a técnica do nosso método, onde nós ensinamos, nós te ensinamos a interpretar o problema. Então vamos lá, lembra disso, hein, sublinhar pra interpretar. Olha só, tem mó textão, mas você vai direto aonde? No item, vamos lá. Uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por, se a fiscalização não foi deficiente, aqui, ó, botou o C na frente, automaticamente tem o então aqui. As falhas construtivas foram corrigidas. Então, beleza. Problema é de quê? Negação. Só que eu não sei negação de quem, eu vou ter que ir no texto pra olhar a P1. Vamos lá no texto, ó, P1, só olha pra P1. A P1 é, se a fiscalização foi deficiente, então, né, as falhas construtivas não foram corrigidas. Então ele quer a negação da P1, e a P1 é o centão, então é a negação do centão. Aí, olha a maravilha do Sebrasp, SESP aí. Técnica R diz o quê pra gente, a técnica R? Técnica R diz pra gente que, pra negar o centão, ó, primeiro, aprendi a interpretar. Já sei que é a negação do centão, viu como é simples? Segunda técnica é a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar. É onde você aprende a estudar da maneira correta, você aprende qual macete usar pra resolver. Que, por sinal, o que a gente ensina pros nossos alunos é o quê? Vai negar o centão, tem que usar o mané. Mas, Renato, o que é a mané? Mantém e nega, ó. Mantém e nega. O mais importante é você se ligar, você ficar ligado, que quando você nega o centão, ele vira E. Então, a partir disso, olha como a gente vai matar essa questão muito rápido. Galera, você tem que negar uma proposição que tem o centão. A primeira coisa que você vai observar na prova do Sebrasp, ou a galera que vai fazer o INSS, ou qualquer outra prova do Sebrasp, a primeira coisa que você tem que olhar é se tem o E naquele afirmou. Ó, aí uma negação da proposição P1, se a fiscalização, então, cara, você nega o centão usando o centão? Não, você nega o centão usando o E. Então, o item já tá o quê, família? Errado, acabou. O item já tá errado, não precisa fazer mais nada. Isso mesmo. Item errado, zero trauma, zero trauma, zero trauma. Item errado. E aí, acertou? Espero que sim. E agora eu tenho um convite. Falei que eu tinha um convite recusável. Nessa semana, tá rolando a Semana da Matemática com o Método MPP. É um evento 100% online e gratuito que tá rolando dia 3 ao dia 10 de outubro. Hoje é dia 6 de outubro. Já tivemos a aula 1 e a aula 2. Já tivemos a aula 1, a parte 1 e a 2, porque uma parte a gente ensina da teoria e a outra a gente faz ao vivo exercício com você. E tivemos a aula 2, ou que foi liberada ontem. Então, hoje à noite, vai ter aula 2, parte 2, que é onde a gente faz exercício. Mas, cara, se você quer ter acesso à Semana da Matemática com o Método MPP e evoluir, porque nela a gente tá te ensinando a interpretar, aprenda a interpretar e resolver qualquer questão de matemática pra passar no concurso. Mesmo que você não tenha base ou tenha, bloqueia em matemática. Isso mesmo que nós estamos mostrando que você é totalmente possível. Então, não perde tempo, cara. Envie a mensagem, eu quero aqui, que a equipe vai enviar o link pra você se cadastrar, entrar no grupo do WhatsApp, vai ter acesso a material em PDF, vai ter acesso ao resumo das aulas, vai ter... tem uns presentes que nós estamos dando, já demos dois presentes, vai ter mais. Então, não perde tempo, entra, participa. E, ó, as aulas só vão ficar gravadas até o próximo domingo. E olha só os assuntos das aulas. Aula 1 foi, aprenda a interpretar e resolver qualquer questão de matemática e use um método que economiza 80% do seu tempo. Que maravilha. Aí, a parte 2, utilizando o método que economiza 80% do seu tempo na prática. Essas aulas já estão liberadas. Liberada, tá? Liberada. Aula liberada, tá? Aula liberada. Essa aula aqui tá liberada também, tá bom? Aprenda a bater... Aula 2, ó, que sensacional. Aprende a bater o olho em qualquer questão e já saber o que ela tá pedindo de uma forma rápida e simples. E a aula 2 é hoje, tá? Hoje. Beleza? A aula 2, a parte 2, batendo o olho em qualquer questão e vendo o que ela tá pedindo na prática. Hoje, 8 horas, vamos quebrar tudo. Então, não perde tempo. E, na sexta, vem a melhor aula, 9 horas. Mas, Renato, na sexta vai ser liberado 9 horas. Não tem problema. Porque a aula, a gente libera esse horário pra quem puder ver, já vê, né? E dá mais tempo pra galera revisar. Mas, você vai poder assistir à noite. E, olha que legal, no sábado, rola o MPP Flix, que é a Netflix da Matemática. Então, não perde tempo. E no domingo, às 8 horas da noite, tem a aula 3, parte 2, onde a gente coloca em prática. Olha a aula 3, porque ela é melhor. Porque, vamos te mostrar como você pode ser aprovado usando a Matemática a seu favor e ficando na frente de 95% dos concorrentes. Isso aí, tá? E, no domingo, a gente bota em prática. E, na segunda que vem, é a última aula, onde nós vamos corrigir todos os desafios da semana e vamos abrir as matrículas do nosso curso Tria de MPP. Apenas 100 vagas pra essa turma e vai estar sensacional. Então, corre, porque a galera tá muito, muito interessada em entrar no curso Tria de MPP e se preparar pra qualquer concurso. Tamo junto? Então, já manda a mensagem Eu Quero aqui. Ou, então, já tem o link aqui embaixo. Se tá no YouTube, já tem o link. Se tá no Instagram, Facebook, manda a mensagem Eu Quero pra equipe mandar. Valeu? Então, esse daqui foi mais um Quiz MPP. É um prazer ter você aqui. Um grande beijo. Semana que vem eu volto. E te vejo nas aulas da Semana da Matemática com o método MPP. Valeu, família. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.